Olá pessoal, eu sou a Cíntia da Livros e Montanhas e eu voltei com o volume 8 da coleção Clássicos da Literatura Juvenil da Abril de 1972. Esse volume 8 traz David Copperfield e Charles Dickens. É uma adaptação, não é a história toda. Esse livro tem 200 e pouquinho, 239 páginas, o original tem mais de 700, pra vocês terem uma ideia. Então ele foi recontado por Oswaldo Waddington Jr. e as ilustrações são de Lilá Figueiredo. Então eu vou mostrar algumas das ilustrações pra vocês. Acho que foi feito a Nankin, se não me engano. Tem umas ilustrações meio daizinhas. Vamos ver aqui mais. A Jenny Moonstone. Não gosto dessa mulher. Oh meu Deus. Aqui. A figura que mostra a mãe do David e a tia Betsy. Bem legalzinha. Então tem várias ilustrações interessantes. Esse aqui é o David na escola. Bom, essa edição vai trazer uma história magnífica do Charles Dickens. Eu fiquei bastante curiosa. Gostaria muito de ler a versão integral, que deve ter bastante coisa a mais. Porque aqui nesse livro ele desenvolve as tramas secundárias. Como esses livros de época, né, do século XIX, muitos desses autores costumavam fazer histórias com muitos personagens. Tinha um personagem principal e várias tramas secundárias. É o que acontece com David Copperfield. E a história começa com Clara Copperfield, que é a mãe do David, grávida. Ela tinha perdido o marido fazia seis meses. Estava quase pra ter um neném. E ela morava sozinha junto com a governanta, que também chamava Clara. Por isso todo mundo chama ela de Pegote, né, que é o sobrenome dela. E elas viviam sozinhas na mansão. E Clara estava pra ter um bebê. Então, a irmã do marido dela, a tia Betsy, apareceu, né, pra ajudar. Só que a esperança da tia Betsy é que nascesse uma menina, que ela queria colocar o nome de Betsy, ser a madrinha e tal. E quando David nasceu, quando nasceu um menino, ela ficou indignada. E resolveu abandonar a Clara com o filho e falou que não queria saber deles nunca mais. Porque ela queria uma menina e nasceu um menino, né. Mas David viveu até os seus sete anos uma vida tranquila, bastante amorosa. A mãe dele gostava muito dele, tratava ele com muito carinho. Até que, aos sete anos, a Clara resolveu se casar novamente. Porque ela achava que precisava de um marido pra ajudar ela e tal. Até mesmo pra dar um pai pro David. E aí que começa a tristeza do pobre David. Porque Clara se casa com o Eduardo Mordstone e ele tem uma irmã horrorosa, horrível, uma mulher horrível. Nossa, que mulher indesuportável. Chamada Jane Mordstone. E eles passam a infernizar a vida do guri coitado, né. O Eduardo impõe uma disciplina rígida na casa e exige que a Clara não seja uma mãe tão relapsa, tão amorosa, que ela tem que educar o filho, não sei o quê. E Clara é uma mulher, assim, bastante sensível, bastante... você sente na descrição do autor que ela é uma pessoa muito... muito fraca, né. Então, ela não quer discordar do marido e acaba que o coitado do David Copperfield acaba sofrendo os maus-tratos do padrasto, tá. Até que o padrasto resolve mandar ele pra um internato, Salenhausen, onde ele vive o inferno, né. Porque lá tem um diretor que adora espancar os alunos. Então, apesar disso, ele acaba gostando um pouco do internato porque ele faz alguns amigos no internato, né. E numa das voltas do internato nas férias, né, que ele vem pras férias em casa e ele vai conhecer o irmãozinho, o David tem a surpresa de que a mãe dele morreu e o irmãozinho recém-nascido também. Então, agora ele pode estar sozinho no mundo, né. E aí o... o Eduardo Moodstone, né, não quer ter gastos com o garoto e resolve que vai tirar ele do internato e vai botar ele pra trabalhar. E é assim que David começa a trabalhar numa... numa fábrica engarrafadora. E lá ele conhece outro personagem também bastante interessante, que é uma pessoa super boa, mas que vive endividado, vive sendo preso porque não paga as contas, etc. É... só que daí ele já... chega uma hora que ele não aguenta mais aquela... aquela vida horrível e resolve fugir e procurar a única pessoa que ele conhece no mundo, né, que é ainda um parente dele, que é a tia Betsy. Só que nesse... é... inteirinho ele é... ele é assaltado e tal, e ele acaba tendo que ir de Londres até a cidade onde mora a cidade... a tia dele a pé. Então, ele chega lá em Farrapos, né. E aí ele conta toda a história pra... pra tia e a tia se internece, porque apesar dela ser uma velha ranzinza, ela era uma velha de bom... bom coração, né, tia Betsy. E ela resolve... é... adotar o... o David, né. Então, aí ela toma conta dele, começa a... 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 a pagar os estudos dele, que é uma senhora de... que tem posses e tudo mais. E aí o... o David vai pra... volta a Londres pra estudar, trabalhar num... num cartório e tal. Ele... é... lá ele conhece também a Agnes, que passa a ser a melhor amiga dele, né. E que a gente já de cara percebe, dá... tá na cara que ela fica apaixonada pelo David e o Tongo Mongo não enxerga isso. Ai... esses homens, sinceramente, eu não sei o que que eles... o que que eles tem na frente da... dos olhos, porque eles não enxergam as coisas, né. Tá na cara a menina apaixonada por ele, mas ele... acha que ela gosta dele como um irmão, né. E aí ele se apaixona por uma outra moça, que é... uma bonequinha, né, uma bonequinha mimada. Que é a Dora. Ele se apaixona pela Dora. Tá... e aí vai... tem muita história ainda, né, por aí. Então, é... é... é engraçado que eu contei um monte da história, mas ainda tem muita coisa pra rolar. Então, é... ele tem o... tem o vilão da história que vai... vai... é... vai começar a trabalhar no... no escritório de advocacia do... do pai da Agnes e daí vai enganar o pai da Agnes. Vai roubar e aí vai acontecer um monte de coisa, né. Então, é uma história bem complexa e muito interessante, né. O... o... o que eu gosto desses livros é que os personagens... eles sofrem, daqui a pouco eles ficam felizes, daqui a pouco eles sofrem de novo, daí eles ficam felizes. Uma hora acontece uma desgraça, uma hora acontece uma felicidade, uma hora acontece uma desgraça, uma hora... É muito interessante. O tempo todo você fica preso. É... esse livro, ele foi publicado a primeira vez, acho que em formato de folhetins, né. Então, ele tem... a cada capítulo, ele puxa um gancho pro próximo capítulo. Então, você acaba ficando bem preso, assim, no livro, né. Então, é um livro de... um livro bem fácil de ler. E por ser uma adaptação, né, mais fácil ainda, porque... é... só tem as partes boas, né. Tem as partes chatas. Mas eu gostaria muito de ler uma... uma versão... uma versão integral desse livro, né, de Charles Dickens. Charles Dickens é um excelente escritor. Ele escreve de maneira impecável, muito bom mesmo. Então, é... essa é a dica, né, desse volume, o oitavo volume da coleção, David Copperfield, do Charles Dickens, tá. Esse é um livro também que tem muito de... de autobiografia nele, porque tem muitas características do David Copperfield que se encaixam na biografia do... do próprio autor. Inclusive, o David Copperfield, ele... ele começa a escrever... é... alguns... é... textos e começa a publicar romances e se torna um escritor de sucesso no livro, né. Então, tem muita história aqui, muito legal, recomendadíssimo esse clássico da literatura em juvenil, ok. Então, é isso. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, tchau.